Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas atividades. No encontro anterior, falamos que a análise de SWOT auxilia na leitura aprofundada de um objetivo, proporcionando a tomada de decisões mais assertivas. As decisões são implantadas a partir de um plano de ação. Uma metodologia muito utilizada para um plano de ação é a 5W2H, que a partir de sete perguntas, elenca o passo a passo que deve ser adotado para uma resolução, seja qual for a necessidade ou o problema. Que são elas? O que fazer? Por que fazer? Quem vai fazer? Onde será realizada? Quando será realizada? Como será realizada? E quanto custa? Vamos retomar o exemplo do concurso público para montar o plano de ação dos pontos fracos? Um dos pontos fracos é... Tenho dificuldade com revisões. O que fazer? Um curso de mapa mental. Por que fazer? Para aprender a fazer síntese que irá contribuir no momento da revisão. Quem vai fazer? A Alessandra. E onde? O curso presencial na Instituição X. E quando? De 28 a 29 de outubro de 2019. E como? Vai ocorrer dois encontros de 8 horas. Quanto custa? 100 reais. Um outro ponto é a falta de tempo. O que fazer? Curso sobre matriz do tempo. Por que? Administrar o tempo para estudar e obter um bom resultado no concurso. Quem vai ser o responsável? Eu, a Alessandra. Onde? Um curso online na Instituição X. Quando? Do dia 1º ao dia 30 de novembro de 2019. Como? Um curso de 10 horas. Acesso 24 horas durante o mês de novembro. Quanto custará? 80 reais. Lembram que deixei como atividade montar em análise de SWOT referente a um curso ou um processo seletivo que pretendem participar? A atividade de hoje é vocês elaborarem o plano de ação referente a essa análise de SWOT. Um grande abraço e até o último encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho